Toda vez que eu gravo vídeo nesse cantinho aqui, alguém me pergunta sobre a minha bandeja de perfume. Então hoje eu vou fazer um tour pelos meus perfumes e também mostrar pra vocês alguns deles. Primeiro eu preciso dizer que eu sou uma louca por perfumes, né? Hoje em dia eu nem compro tanto perfume, mas eu já tive uma fase, assim, de comprar muitos perfumes. Ainda mais porque eu moro perto do Paraguai e sempre vou pra lá. Aliás, faz tempo que eu não vou, né? Desde que o dólar deu essa aumentada, assim. Faz tempo que eu não vou pra lá, mas eu ia muito há uns anos atrás pro Paraguai. E cada vez que eu ia, eu comprava um perfume, porque perfume lá é bem mais barato, perfume importado, sabe? É bem mais barato do que aqui no Brasil, então eu aproveitava e comprava. Bom, vou falar primeiro da minha bandejinha. O que é essa bandejinha, gente? Essa bandeja é uma bandeja espelhada, tá? Eu amo coisa espelhada, assim, ó. Acho que fica lindo. Ela nem é uma bandeja para perfumes, é uma bandeja, assim, pra decoração, sabe? E ela... Não é patrocinado esse vídeo, tá? Poderia ser, mas não é. Ela é da World Presents, se eu não me engano, que é uma loja que fica aqui no shopping, pra quem for daqui. Mas essas lojas, assim, que vendem coisas pra casa, coisas de decoração... Tem de vários modelos e eu escolhi esse modelo, que é o modelo médio, né? Nem o pequeno, nem o grande. É o médio. Acho que é um tamanho bom. Se eu pegasse o grande, talvez eu quisesse preenchê-lo inteiro o espaço. Então, assim, hoje em dia é muito difícil comprar perfume. E eu deixo essa bandejinha aqui em cima da minha bancada, que é a minha sapateira. Que eu também vou fazer tour aqui, tá? Pela sapateira e também contar dos meus sapatos pra vocês, porque também já me pediram. Mas hoje vão ficar só em cima mesmo. Então, eu coloco aqui nessa bancada mesmo, que é uma bancada da minha sapateira, que eu mandei fazer. Eu vou contar mais sobre a sapateira no vídeo da sapateira. Eu sei que o certo, gente, é manter o perfume protegido da luz, escondidinho, né? Guardadinho na caixa e tal. Mas eu acho muito mais prático na bandeja, porque eu olho e escolho o que eu quero usar no dia, sabe? Então eu acho muito mais prático. E eu gosto, assim, gente. Eu amo, assim, e ela fica até de decoração, né? Fica uma bandeja super bonita, que eu gosto de deixar exposto mesmo como decoração. Eu separei alguns itens pra falar pra vocês, tá? Pra pegar aqui. Anotei sempre. Eu venho com a minha agendinha, assim, gente. Eu anoto tudo durante a semana pra poder pegar no dia de gravar ela. Bom, gente, eu vou fazer um tour aqui rapidinho pela minha bandeja. E mostrar pra vocês os perfumes que eu tenho, porque muita gente fica curiosa, tá? Então eu tenho esses dois aqui da Corês, que eu recebi deles. Um é pro dia, outro é pra noite, que são muito bons, tá? Super indico. Esse aqui é um dos meus favoritinhos, que é o S by Shakira. O que mais, gente? Tem esse aqui, que é de uma marca, que é Paris Elysees, que eu recebi deles. E, gente, esse perfume é muito gostoso, ó. Tá vendo? Eu já usei bastante. Muito bom. O que mais? Ali atrás, aqui eu tenho o J'adore, da Dior, que eu gosto bastante. Carolina Herrera, Boticário. Esse aqui é da Joyce Culture. Esse aqui é Boticário também. Ali atrás, eu gosto de deixar alguns body splashes. Mais pro dia a dia, sabe? Então tem Boticário, tem Victoria's Secret. Mas, é... Esse aqui é perfume, mas é também bem fraquinho. Tem esse aqui do Boticário, gente, que ele é novo. Esse aqui tem sido o meu body splash favoritinho do momento, que é da linha nova que eu recebi do Boticário Nuvem. Ele é muito cheiroso. Aí aqui tem Natura, um de Macadamia, que tá quase acabando. Esse aqui da Victoria's Secret também, que tá quase acabando. E é isso, gente. Não tem tanta coisa, assim, não. Tudo bem que é bastante perfume, né? Pra uma pessoa só. Mas, é... Eu tô satisfeita, sabe? Tipo, eu não tô comprando. Os únicos perfumes novos que eu tenho são os que eu tô ganhando. Os últimos que eu ganhei foi esses dois aqui, esse aqui... Qual mais? Aquele lá do Boticário. Então, assim, tá bom, sabe? Por enquanto, assim, eu não tô querendo mais nenhum. O mais antigo que eu tenho é essa colônia aqui do Boticário, que eu nem sei se existe mais. Que é a Aqua Cheiros do Brasil. E ela é muito cheirosa. Gente, tem o quê? Uns... Mais de cinco anos, eu acho. Porque eu ganhei isso antes de casar. Já vai fazer quatro anos que eu casei. Eu ganhei da minha sogra. E eu amo ela pra passar no dia a dia, tá? Ela é como se fosse um body splash, mas um pouquinho mais forte, sabe? Ó, e tem só um pouquinho, pra vocês verem como eu uso. Uso bastante ela. O mais novo que eu tenho, gente, é esse aqui, que é o Elxis. Eu não sei se assim se pronuncia. Da Corês. Que eu ganhei, eu recebi esse mês. E ele é o mais novo. E, gente, ele é um perfume marcante. É um perfume forte. Tem um quê de doce, mas não é muito enjoativo. Porque eu não gosto de perfume muito enjoativo. E ele é mais pra noite, sabe? Ó, como que é a embalagem dele. É uma embalagem vinho. Achei bem bonitão. E ele é... Até aqui tá escrito mesmo, gente. Que ele é uma fragrância envolvente, misteriosa, sedutora. Então é bem isso mesmo. Mas eu achei ele maravilhoso pra noite. Gente, meu perfume favorito da vida é o J'adore, da Dior. Não tem jeito, gente. Eu sou apaixonada nesse perfume. Ele é muito gostoso. E eu sei que tem gente que não gosta. Tem gente que sente e não entende. Mas eu não sei. Na minha pele, super casou. Tem dessas, né? Do perfume ficar... Se comportar de uma maneira diferente em cada pele. E na minha pele, assim, eu acho ele maravilhoso, gente. E eu só uso, assim, em ocasiões... Não em ocasiões especiais. Mas eu não uso no meu dia a dia, por exemplo. Esse aqui é o de 30. Eu não sei se ele é o de 30 ou se ele é o de 50ml. Mas tem mó tempo que eu tenho ele. E ele tá aqui ainda. Não tá nem na metade. Porque realmente eu morro de dó de usar. Porque eu amo muito esse perfume. Gente, pro dia eu gosto de perfumes leves. Perfumes suaves, sabe? Mais frescos. Não gosto de perfumes tão doces, assim. Porque pro dia a dia, gente, me incomoda, sabe? Se o perfume tá me incomodando, me dá dor de cabeça. Eu já não fico bem e é ó. Então, pro dia eu gosto muito desse aqui, que é o Linda. Amarelo, do Boticário. Gente, eu acho ele perfeito pro dia. Eu recebi deles também. E ele é maravilhoso, gente. Ele não é nada enjoativo, sabe? Então é muito ideal pra usar durante o dia. E, completando aqui, complementando. Pra usar do dia a dia, gente. Eu gosto muito do Body Splash, sabe? Eu tenho de várias marcas e eu adoro. Eu gosto muito do da Victoria's Secret. Tem um do Boticário que eu tô usando agora, da linha nova. Da linha Nuvem, que é maravilhoso também. Então eu gosto mais desses cheirinhos pra passar, pra ficar em casa, sabe? Depois do banho. Eu adoro esses cheirinhos mais suaves. Essas escolhas são escolhas atuais, tá? Eu já gravei um vídeo de perfumes, mas saí, acho que uns dois anos aqui no canal. E, com certeza, as minhas respostas foram outras. Ah, e também não peguei perguntas de tag, tá? Só anotei aqui o que eu queria falar mesmo. Pra noite, eu peguei esse aqui, que é o Glamour Secrets. Eu acho também que ele é um perfume mais marcante. E é pra noite, é pra sair. Eu tenho isso em mim, sabe? E isso não é uma regra. Se você gosta de usar perfume forte durante o dia, ok. Mas, pra mim, eu prefiro usar perfumes, assim, mais marcantes à noite. Não tô conseguindo abrir aqui pra cheirar. É um perfume mais doce, tá? Mas é um doce, assim, que eu gosto. Tem doce que eu gosto, tem doce que eu não gosto. Esse doce é um doce que eu ainda gosto. Então, eu acho que ele é um perfume pra noite. Também ganhei do Boticário. E ele é muito legal. Ele é o Secrets Black, tá escrito aqui, tá? Esse eu não tive muito o que pensar, que eu me arrependi completamente, gente. Que foi o Lili Essence do Boticário. Isso eu não recebi deles, não. Eu comprei. E ele tá até velhinho, coitado. E ele tá assim, gente, quase acabando. Menos da metade. Porque ele evapora, tá? Porque simplesmente eu joguei fora a outra tampinha dele. Ficou só com essa daqui, porque é bonitinha, né? Porque tem o fomfãozinho e tal. Mas ele evapora. Às vezes eu entro aqui no closet e tá um super cheiro dele. Só porque eu... E eu, assim, não gostei dele na minha pele. Não casou, sabe? Ele me dá muita dor de cabeça. Eu achei ele muito forte. E é um perfume caro. Ele realmente é perfume, perfume mesmo, né? Do Boticário. Não é colônia. Então, eu me arrependi, gente. Não compraria jamais. Eu não compraria ele. Um que eu compraria novamente com toda certeza é esse aqui. Ele tá quase acabando. E eu amo esse perfume, gente, que é da Carolina Herrera. Ele é o Leo da Carolina Herrera. E ele é um floral muito gostosinho. Chega até ter um tiquinho de docinho, mas é mais pro floral. Gente, ele é muito gostoso. Muito gostoso mesmo. Eu acho a embalagem dele uma graça, né? Mas não é só pela embalagem, não. É mais pelo conteúdo mesmo. E ele tá quase acabando, gente. Quando eu pegar uma promo bem mara lá no Paraguai, eu vou comprar ele de novo. Porque ele é muito cheiroso. Então, o meu estilo de perfume, gente, é um perfume... São perfumes mais suaves, tá? Perfumes mais frescos, florais. Até, assim, frutais também, sabe? Eu adoro. Eu tenho um aqui que é flor de laranjeira. Da Corês também, que é esse laranjinha aqui. Que eu acho ele muito bom. Perfume mais cítrico. Gosto bastante. A minha essência favorita é de patchouli, ou patchouli. Eu não sei como que fala. Mas todo perfume que tem essa essência, eu amo. Eu acabo gostando, sabe? Então, quando tem essa essência, eu já me desperta a curiosidade. Mas são perfumes assim. Perfumes mais leves, mais tranquilos, sabe? Perfume doce. Muito doce. Aquele doce, assim, chiclete. Doce de doce mesmo. Não curto. Não consigo usar, porque me dá muita dor de cabeça, tá? Um doce mais suave, pra noite, pro inverno. Eu curto, tá? Que nem esses que eu mostrei pra vocês. Eu gosto agora. Perfumes, assim, muito doces, muito intensos. Aí eu não consigo usar tanto. E eu não podia deixar de contar pra vocês qual que eu tô desejando. Gente, faz muito tempo que eu desejo esse perfume. Mas é um perfume muito caro. Mesmo no Paraguai, ele sempre tá caro. Eu nunca pego uma promoção dele, sabe? Acabo não comprando. Que é o Honey do Marc Jacobs. Gente, eu já senti ele. Eu já passei na minha pele. Já testei. E, assim, ele é maravilhoso. Ele é muito cheiroso mesmo. E faz muito tempo que eu tenho, assim, essa vontade de ter esse perfume. Eu ainda pretendo ter. Mas, por enquanto, assim, eu não tô... Não vou comprar, não. Não pretendo comprar, por enquanto. Porque eu tô com bastante perfume, né? Então, eu não tô precisando comprar nenhum perfume. E continuando naquela mesmo, assim, né? De não ficar gastando à toa. Então, eu não vou comprar por enquanto. Mas é um perfume desejo. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Conta aqui pra mim, nos comentários, qual o seu perfume favorito. E um perfume que você testou e não gostou, tá? Pra gente trocar algumas informações. Não deixe de avaliar o vídeo. Deixe o seu like. E se inscreva aqui no canal pra você ficar por dentro de todos os vídeos, tá? Lembrando que eu sempre tô por aqui. Segunda, quarta, sexta e domingo. Então, se inscreve pra você não perder nenhum vídeo. Grande beijo e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho